Estamos começando mais uma edição do KZG News, aquele resumão com as notícias mais importantes do mundo da música, principalmente do rock. Meu nome é Nando Machado, estou ao lado do meu querido amigo Gastão Moreira. Muita gente pedindo pra gente falar de lançamentos, hoje tem vários lançamentos legais, cara. Tem música nova do Steve Howey, guitarrista do Yes, legal, né? Também do Waterboys, outra banda antológica dos anos 80, tem alguns falecimentos. E vou falar também de um show aqui dos Estúdios, um show do Iggy Pop, além dos Estúdios, antológico, e vai ser lançado em disco pela primeira vez. Quem me surpreendeu vai lançar um disco solo também agora em julho, é Steve Howey, monstro, guitarrista do Yes. Tá lançando um álbum chamado Love Is, e agora ele acabou de lançar ali o primeiro single, né? Ele liberou pelo menos a primeira faixa desse próximo disco. O nome da faixa é The Headlands, obviamente instrumental, o Steve Howey nunca se meteu à besta de cantar. Mas toca muito, cara, ele toca tudo nesse disco, com exceção da bateria, porque ele deixou a cargo do seu filho, que é o Dylan Howey. O Yes ia fazer esse ano, né, uma turnê ali tocando só músicas do Relayer, mas infelizmente devido à pandemia foi cancelado. O Steve Howey aproveitou, já fazia o tempo, já que ele não lançava nada solo, o último tinha sido em 2011, o álbum Time. Pô, agora é a hora, por esse exemplo aí que ele lançou agora, essa Headlands, vai ser interessante, ele toca muito, né, cara? E quem está de volta com um novo single são os escoceses do The Water Boys. A banda liderada pelo Mike Scott lançou uma música chamada My Wanderings in the Weary Land. A música é o primeiro single do novo disco, que vai sair no dia 21 de agosto, chamado Good Luck Seeker. A banda já tinha lançado um disco no ano passado, Where the Action Is, disco muito bom, mas eu gostei muito desse novo single. Vale a pena escutar o The Water Boys, o Mike Scott é um cara muito talentoso. A banda ficou muito famosa no Brasil por causa de uma música chamada The Hole of the Moon, mas eles não têm só essa música, eles têm uma carreira super longeva com várias músicas e discos importantes. E quem lançou um álbum agora, dia 5 de junho também, algo bem recente, foi um EP, na verdade, chama She's A Beam. É um dos caras que eu mais gosto hoje em dia, que é o Ty Siegel, cara. Ty Siegel é um cara lá de Laguna Beach, um dos caras mais prolíficos lá na vacina psicodérica, sei lá o que ele toca, ele faz um rock muito atualizado, ele tem diversos projetos paralelos, tem o Fuzz, que é uma banda muito legal, mas na carreira solo ele já lançou quase 20 discos, cara. Inclusive, esse ano ele já lançou um álbum chamado Fungos. Quer dizer, agora foi a hora de um single, eu adorei essa música, são duas músicas, na verdade. A primeira é She's A Beam, é uma música típica do Ty Siegel, esse cara tem categoria. E o último lançamento que eu vou falar aqui, o novo EP do Behemoth. Behemoth é aquela banda satânica polonesa, já viu ao vivo, sai de baixo, é intenso o negócio. Ele lançou ali um EP com três faixas, uma delas é um cover do The Cure, A Forest, clássico da banda, a primeira música que teve uma reverberação maior na carreira do The Cure. Nessa música tem a participação de um cara que tem uma banda de black metal na Suécia, que é o Niklas Kvarforth. O nome da banda dele é Shining, ele canta essa versão então de A Forest. Não sei, cara, eu prefiro a original, pra te falar a verdade, apesar de gostar muito do Behemoth. E eu fico agora responsável por dar as notícias tristes aí da semana. A gente, na semana passada, já tinha perdido o Steve Priest, baixista do Sweet. A banda já tinha perdido o vocalista, o Brian Connolly, em 1997. Dessa vez foi o Steve Priest que nos deixou com 72 anos. O Sweet, que é uma banda que influenciou muitas outras bandas aí, desde o Glam Rock, do Heavy Metal, do Hard Rock. Posso te falar, Nando? O Ballroom Blitz foi um dos primeiros hinos da minha vida, velho. Quem também faleceu essa semana aos 66 anos foi o guitarrista Paul Chapman, o guitarrista galês que fez parte do UFO depois que o Michael Schenker saiu da banda. Ele teve a árdua tarefa de substituir o grande Michael Schenker. Ele já tinha tocado numa banda chamada Lone Star, anteriormente ao UFO. Depois que ele saiu do UFO, ele formou o Wasted, junto com o Pete Way, que é o famoso baixista do UFO. Teve uma comoção geral nas redes sociais essa semana com a morte dele. Ele, pelo jeito, era um cara muito gente fina, porque todo mundo sentiu muito e lamentou muito a morte dele. E a gente fica com os discos dele aí pra lembrar, e os solos de guitarra pra lembrar do trabalho dele no UFO e no Wasted. Sabe que o Studios, a banda do Iggy Pop, tá no imaginário popular, né? Tem muito pouca coisa filmada, infelizmente, muito pouca coisa gravada. São três discos só na carreira deles. Mas agora a Third Man Records, a gravadora ali do Jack White, vai lançar um show, na verdade o último show com a formação original da banda. Foi 8 de agosto de 1970 no Goose Lake Festival, lá mesmo na terra deles em Michigan. Esse show é inacreditável, cara, o Iggy Pop dá uma aula de como ser um frontman. E é o último show do baixista, na verdade, que é o Dave Alexander, que foi acusado naquela época de não ter tocado nesse show porque tava muito louco. Então ele ficou com essa reputação. Logo depois do show, o Iggy Pop demitiu ele da banda. Mas ouvindo agora o disco, ele tocou sim, cara. É mais um momento antológico do rock. Sabe que o Iggy Pop foi aquele cara que pegou o rock e sacudiu mesmo, né? E você imagina quão louco era o cara pro Iggy Pop ter demitido o cara porque ele era muito louco, né? E a gente já tinha comentado aqui em algum programa anterior que o Radiohead, assim como o Metallica, tá disponibilizando shows na íntegra no canal da banda no YouTube todas as quintas-feiras, às seis da tarde, horário de Brasília. E essa semana o legal é que eles estão colocando o show de São Paulo. Aconteceu no Allianz Parque no ano de 2018. Eu estava lá, foi um showzaço. Então vale a pena assistir o Radiohead. Tem show dos anos 90, anos 2000. Você vê como a banda mudou ao longo do tempo. Mas eu acho uma banda que sempre fez um trabalho incrível. E essa semana foi marcada por uma série de homenagens ao saudoso vocalista e músico André Matos, que nos deixou no dia 8 de junho de 2019. Essa semana, dia 8, fez um ano da morte dele. Foram várias homenagens, inclusive anunciaram um documentário que vai ser lançado no dia do aniversário dele, 14 de setembro de 2021, a data que ele completaria, 50 anos. O diretor Anderson Bellini vai lançar um documentário chamado O Maestro do Rock. A gente está ansioso pelas cenas desse documentário. A gente já viu os trailers, já foram lançados. E o Viper, a banda original, a primeira banda do André Matos, lançou uma versão fantástica de The Spreading Soul, que eles apelidaram de The Spreading Soul Forever, uma música que foi lançada originalmente no terceiro disco da banda, o Evolution, que já não tinha a presença do André Matos. Mas o André sempre comentou que gostava muito dessa música, uma música maravilhosa do Pitch Passarel. E eles gravaram, eles tinham um take que o André Matos tinha feito num estúdio, quando eles gravaram o DVD ao vivo em São Paulo, e esse take nunca tinha sido usado. E aí o Maurício Cersósimo, que é um produtor irmão do Guilherme Cersósimo, o baterista do Viper, decidiu trabalhar em cima dessa música. Eles regravaram o instrumental, lançaram um vídeo muito bonito, também dirigido pelo Anderson Bellini, que está no YouTube, um vídeo do Viper tocando The Spreading Soul com as imagens do André ali, imagens de drones sobrevoando São Paulo durante a quarentena. Muito bonito o vídeo, fica a dica e fica uma homenagem ao André Matos, que faz muita falta. E agora para finalizar o programa, como é a nossa tradição, já dá umas dicas, aproveitar a quarentena, as pessoas estão com um pouquinho mais de tempo para ver umas coisas legais, não custa nada sugerir algumas. Eu vou sugerir um documentário definitivo de uma das minhas bandas favoritas, que eu levo aqui na pele, que é o The Who, que se chama Amazing Journey, The Story of The Who. Eu acho um dos documentários mais completos sobre a banda. Eu lembro que eu entrevistei o Roger Dautry sobre esse documentário e ele falou que ele não tinha visto, cara. Engraçado, né? Você não tem curiosidade? Ele falou, não, eu vivi aquilo. E eu não quero ver resumido em apenas duas horas, eu prefiro manter minhas lembranças. É uma visão interessante, porque ele viveu de fato aquilo, mas nós que não vivemos, aqui a chance de conhecer a história da banda e saber porque eles são uma das bandas mais importantes da história do rock. E a minha dica da semana é uma banda australiana chamada The Casanovas. É um power trio de Melbourne. Eles já lançaram quatro discos de estúdio, três discos no início da década de 2000. Depois eles fizeram uma pausa, o vocalista teve um problema de saúde. Voltaram em 2015 com outro disco de estúdio e estão para lançar o seu quinto álbum de estúdio ainda esse ano. Eles acabaram de lançar um single chamado Red Hot, na verdade eles lançaram duas músicas, uma é Red Hot, a outra é Sankylda, Sfucked. Espero que vocês gostem do The Casanovas, porque os caras fazem um som característico daqueles pubs lá de Melbourne. Eu conheço bem, já tomei muita cerveja naqueles pubs lá. Ótima dica, hein, do Casanovas. Gosto dessa banda, já tinha tocado eles lá no meu programa de rádio quando eu tinha em Florianópolis no começo desse século. Fiquei muito feliz de saber que eles estão voltando. Se falaram, é problema de saúde, estão de volta. O som lembre-se de si, mas muitas bandas australianas realmente foram nessa onda. Ótima dica, Nando, sempre prazer fazer esse programa. Toda semana a gente vai estar aí na luta, divulgando notícias principais, pelo menos, do mundo da música. Como eu te falei, nossa terapia semanal, meu. Obrigado aí pela gravação e obrigado a todo mundo que acompanha o programa e comenta. É muito legal ler os comentários e ver que a gente tem os espectadores mais legais do planeta. É isso aí, né? Semana que vem nós estamos de volta, nego. Se cuidem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.